Nica H, chefe B, que mal no botão Messi, manda de tempo o gajo foi parado Tendo tempo para, diga a hora que ele é tomar Tô sim, tem que matar mulher de cabeça Tô sim, tem que matar mulher de cabeça Tendo tempo pra, diga a hora que ele é tomar Se não tira 11 Maravilhas, por parapesar a culpa de um dinheiro Rala, derra, o carerinha, me fura uma gatera Se não tira 11 Maravilhas, por parapesar a culpa de um dinheiro Rala, derra, o carerinha, me fura uma gatera Sali pousado na foda, filha Niga, chefe Lé, Kinga Cozucalas, a nos que tá amada em todo o tempo A Mícita Lepo, Dama, que chama, Dupitão Como tem de combate, se estino com o tempo Mas a deficiado na capital Odisse a fantasia na capital Nigga negara na capital É assim que tem já vem É que tem o jornal Ogo que rica, ogo que faça Isar ou ibica, é da meu palimbo Ligue a minha zona, é hoje é de tudo Amigo presente, dizia mudo Odisse a fantasia que é da ramassa Dizem que não é da boca na mamas Como é que tem de lingerie Baby Boo, o lingerie Como é que tem de lingerie Baby Boo, o lingerie Como é que tem de lingerie Baby Boo, o lingerie E não direi, se maravilha Comparaphezara, combajudinha Rala pera ou kaderinha Vibula ou macacera E não direi, se maravilha Comparaphezara, combajudinha Rala pera ou kaderinha Vibula ou macacera E não direi, se maravilha Contra boulangerie A bumerimi A minha nome, chefe aqui A minha nome, chefe aqui Comparaphezara, combajudinha Rala pera ou kaderinha Vibula ou macacera Vibula ou macacera, combajudinha Rala pera ou kaderinha Vibula ou macacera Vibula ou macacera Vibula ou macacera Vibula ou macacera E não direi, se maravilha Comparaphezara, combajudinha Rala pera ou kaderinha Vibula ou macacera E não direi, se maravilha Comparaphezara, combajudinha Rala pera ou kaderinha Vibula ou macacera Vibula ou macacera Comparaphezara, combajudinha E não direi, se maravilha Quubоре ou macacera Comparaphezara, com Needbert